O robozinho mais famoso no mundo dos games está de volta, um pouquinho diferente, né? Não é pra Dory Man? Pois é, Mighty No. 9 não é o jogo que a gente... Mentira! Estamos aqui pra falar de Mega Man 11, que sai neste ano, sai no dia 2 de outubro, pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E que você, pra Dory Man, teve a oportunidade de jogar. Exato. Pra seguir aqui a tradição de jogar os jogos antes do lançamento e deixar todo mundo daqui da redação com invejinha. Dessa vez pelo menos você não viajou pro exterior, né? Não, foi aqui no Brasil mesmo. E cara, o mais legal de ver, Vitão, é que Mega Man 11 é um Mega Man. O que pode parecer óbvio, mas cara, faz muito tempo que a gente não tem um jogo de Mega Man. O último foi o Mega Man 10, que tinha toda uma pegada retrô, lembra? Era o Visual 8 Vs. É, o 9 e o 10 eram bem uma volta a esse mundo nintendinho, né? Sim. O Mega Man 11, ao contrário, ele é tipo Mighty No. 9. É. Ele é um 2D e meio, né? Sim. Ele tem coisas 2D, ele tem coisas 3D, mas assim, em primeiro lugar, obviamente a Capcom acerta muito na jogabilidade. Que foi onde o Mighty No. 9 errou feio, né? Assim, ele visualmente lembra Mega Man, só que não é. O Mega Man 11, assim, nos primeiros comandos, você já vê que, pô, ele pula do jeito certo, o tempo dos tiros é aquele mesmo dos clássicos, ele tem a rasteira também. O que eu senti é que ele tá um pouquinho mais ágil. O que faz sentido num contexto de modernização também. Porque ele é um clássico, mas ele também quer levar a franquia pra frente. Diferente do 9 e do 10, que eram bem assim, queremos voltar as origens. Por exemplo, o jogo lhe introduz uma nova mecânica, duas engrenagens, as gears, né? Como a Capcom chama. Não, quase. Uma deixa o Mega Man parar, não parar o tempo assim, faz com que o Mega Man deixe tudo mais lento ao redor dele. E a outra engrenagem deixa o Mega Man mais poderoso. Você ativa elas usando os botões superiores, né? Que nem eu joguei no Play 4. Então o L1 era pra ativar a gear de poder e o R1 pra ativar a gear de velocidade. Tipo, me lembrou, quando você mencionou isso, me lembrou muito o Beautiful Joe, né? Bastante. Que tinha uma pegada. Não era exatamente isso. Aliás, essas duas habilidades eram uma só no Beautiful Joe, né? Que quando você ficava mais lento, você ficava mais poderoso. Aqui tá separado. E o lance é que quando você ativa uma dessas habilidades, vai enchendo uma barrinha. Se ela estourar, o Mega Man entra em Overheat, né? Ele superaquece e ele fica meio vulnerável. E também, tipo, quando você tá quase morrendo, você pode ativar as duas ao mesmo tempo. E aí é a maior apelação, né? É bem OP. É o Devil Trigger. É o Devil Trigger. Porque ele fica mais forte e tudo ao redor fica mais lento. Legal. Eu testei duas fases diferentes. Então, uma do Block Man, que é a primeiríssima que a Capcom mostrou que até eles tinham feito um teaser secreto, por assim dizer. que as coletâneas dos jogos clássicos do Mega Man tinham essa artwork que na época a gente não sabia que era do Mega Man 11 e acabou se revelando que mostra o Mega Man com uns blocos de concreto na cabeça, uma mãozona gigante. E também joguei a fase do Fuse Man, que é basicamente o chefão elétrico, né? E, cara, tudo ali tem um jeitão de Mega Man clássico com a adição dessas novas habilidades, que funcionam tanto nos combates quanto pra alguns puzzles ou trechos de plataforma. E continua no formato de um inimigo tem uma vulnerabilidade de outro chefe, esse tipo de coisa. Igualzinho. Oito chefões, você escolhe qual quer fazer. Primeiro e tal, segue a hora que você quiser. Tem tanque de energia, tem o Rush Coil, né? Que é o cachorrinho robô. Você pode usar ele como mola pra pular em lugares mais altos. O jogo traz agora vários níveis de dificuldade, inclusive no mais fácil de todos, que é bem assim com cara de, sei, pra crianças. Tipo, se você cai no buraco, o passarinho do Mega Man, que é o Beat, ele vem e te salva. Ah, ok. Então ele não deixa você cair no buraco. Nas dificuldades mais fáceis, você causa mais dano, você leva menos dano, você atira mais, enfim, né? Mas tem a dificuldade normal, clássica de Mega Man e tem uma dificuldade mais difícil. O Dark Souls de Mega Man. Não, não. Palavras proibidas, comparações profanas, né? E falando um pouco dos chefes agora, ali tem um pouco de novidade, porque assim, eles tem aquele estilão clássico de Mega Man, eles são pequenininhos que nem você. Mas como agora o jogo tá usando com mais desenvoltura gráficos 3D e tal, você tem alguns efeitos mais arrojados de luz, movimentações um pouco mais ligeiras. E por exemplo, num dos chefes que eu enfrentei, em certo ponto da batalha ele ficava gigante. Ele, tipo, saia da tela e voltava grandão. Então, você não tinha tanto essas variações nos Mega Man anteriores, né? Ao menos aí dessa vertente clássica. O que me deixa animado, porque o jogo ele consegue trazer aí uma boa dose de nostalgia, de familiaridade, mas ele não deixa de trazer algumas novidades também. O lance das Gears é muito interessante, porque funciona tanto nos combates quanto na exploração, né? Se tem uma plataforma que mexe muito rápido, você consegue diminuir o tempo pra pular melhor e tudo mais. Fiquei bem animado. Você acha que é um retorno à franquia? Porque a franquia tava muito abandonada, a franquia tinha sido meio que abandonada. As pessoas estavam sentindo essa saudade, por isso que veio o Mighty No. 9 e desapontou tanta gente. Você acha que daqui pra frente o Mega Man vai voltar ao patamar que ele tinha no mundo da Capcom, pelo menos? Olha, eu gostaria, acho difícil porque é um estilo de jogo que não é mais tão popular hoje em dia como era no passado, nos anos 90 e tudo mais. Mas eu acho que o Mega Man 11 traz qualidade o bastante pra garantir que a gente volte a ver com mais frequência jogos do Mega Man. E principalmente, espero que seja um trampolim pra que venha um novo Mega Man X. É o meu lado preferido da série. Eu tinha pensado que você ia falar Mega Man Legends 3, né? Porque as pessoas choram até hoje. Já desisti. Isso, já desisti. E você? O que você espera de Mega Man 11? Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá.